Existem pessoas que elas são tão controladoras, tão controladoras, que elas têm medo até mesmo de perder o próprio controle. Tá, Matheus, mas eu não entendi nada. Vamos lá. Pessoas que controlam tudo e a todos, ou tentam estar no comando a todos os momentos, elas muitas vezes vão sofrer com insônia. Se você pega e coloca essa caneca aqui desse lado, uma pessoa muito controladora vai vir e vai falar que isso tem que ser aqui. É desse jeito que eu quero, eu não aceito opiniões de outra pessoa. Esse excesso de controle em situações externas e na própria vida da pessoa faz com que ela não consiga dormir. Quer ver um exemplo clássico? Pessoas muito controladoras têm dificuldade até mesmo de fazer meditações. Depois de muito tempo elas conseguem às vezes, mas elas ficam tentando controlar o próprio processo. Então é uma coisa que trava o sono completamente da pessoa. Porque a nível inconsciente, essa pessoa tem medo de perder o controle. E como ela é controladora ao extremo, ela não pode perder o controle da própria vida. Então ela não desliga. Ela não consegue entregar o corpo e a mente dela para um relaxamento. É uma pessoa que ela vai fazer uma massagem numa massoterapeuta, numa massoterapeuta, fazer uma terapia reiki, fazer um atendimento. E ela não desliga. Ela fica tentando controlar tudo. Ela não consegue. Ela é muito rígida. E isso geralmente é um quadro que essa pessoa, em grande parte das vezes, ela apresenta fortes dores pelo corpo. Ela apresenta dores de cabeça, ela apresenta dores pelo corpo. Por quê? Excesso de controle. Muitas vezes uma pessoa que leva o mundo nas costas. Por quê? Ela se preocupa demais com os problemas dos outros. Ela tenta agarrar tudo para ela tentar resolver. Excesso de controle. Eu tenho que controlar tudo. Muitas vezes, a pessoa deita para dormir na cabeça à noite. E é o que eu sempre falo. Vocês já estão careca de me ouvir falar isso? A pessoa, ela pensa, 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 pensa. Mil coisas ao mesmo tempo. Excesso de controle. Lembra que eu brinco que a cabeça dessa pessoa parece uma rede de fios elétricos com fios desencapados. O vento balançando, dando faísca para tudo que é lado. Um tornado na cabeça dessa pessoa. Esse excesso de pensamentos é excesso de controle. A pessoa, ela pensa assim. Mas e se, e se, e se, o fulano, o beltrano, o ciclano e o outro e hoje, o meu dia e isso, aquilo, aquele outro e o problema que aconteceu e a família e os outros e meu Deus do céu. Ela tenta controlar tudo. Ela tenta controlar até o futuro que ela nem sabe como que vai ser, se vai ser ou como que vai acontecer. Mas ela tenta controlar. Então, isso é um processo muito delicado. E isso surge muitas vezes porque a nível inconsciente, essas pessoas sofrem, na verdade, com uma insegurança muito grande. Eu estava falando disso até esses dias no meu Instagram, nos stories que eu respondi de algumas pessoas. Porque essa insegurança faz ela pensar e tentar controlar tudo. É uma forma dela tentar se sentir segura por alguns instantes. Só que é uma pessoa que ela não consegue deixar a vida dela fluir. E quando você bota pressão demais nas coisas da sua vida, nada flui. Sabe uma pessoa que diz assim, porque eu tenho que arrumar um relacionamento, porque eu tenho que arrumar um relacionamento, porque eu preciso de alguém, porque eu preciso, porque eu preciso, porque eu quero, porque isso, porque aquilo. Não vai nunca. Quantas pessoas que estão buscando, por exemplo, emprego, ficam focando só no problema, 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 problema e não arrumam a solução. Só que tem pessoas que são mais cabeça dura que uma porta. Elas não querem aceitar que a solução está diante dela. E quando você vai aceitar, quando você vai aceitar as respostas que você está vendo dentro de você? E quando você vai permitir sair um pouco do controle? Então, para uma pessoa que é muito rígida, muito controladora, para quem se enquadrou dentro disso, eu quero que você preste atenção numa coisa, tá? Você precisa respirar, soltar, solte o seu corpo, você precisa botar os pés no chão, você precisa pisar na grama, acordar pela manhã, pisar na grama, na terra, sabe? Aquela coisa assim, deixa as coisas acontecerem naturalmente um pouco, respeita um pouco o fluir natural do universo. O universo, na sua sabedoria, ele tem um fluxo energético. Pela linha de estudos da física quântica, o que acontece? Quando você bota pressão demais em cima das coisas, você tenta controlar, você pressiona, você tenta ficar no controle de tudo. Acontece um processo que se chama efeito Zenão. E eu posso um dia fazer um vídeo ou uma postagem explicando o que é isso. Mas, em uma língua mais técnica, isso basicamente para o decaimento atômico. Ou seja, resumindo para vocês a nível de ciência, isso gera uma estagnação na sua vida. Nada vai para frente. Aí as pessoas começam, aí trava a vida da pessoa, né? Travou a vida dela. Aí ela diz assim, ah, a vida travou porque essa pessoa, ela recebia muita inveja. Eu já recebi mensagens pelo WhatsApp falando assim, Mateus, toma cuidado com a inveja. Tem muita inveja em cima de você. Sabe o que eu faço com essa inveja? Eu multiplico ela. Como assim? Bom, existem várias plantas que a gente pode usar para uma proteção energética, né? Trabalhar a um nível energético para limpar esse excedente de cargas que fica. Mas isso não vai impedir que esse processo de inveja seja emanado para você ou para alguém. Agora, se uma pessoa está tendo inveja, o que você faz com isso? Você tem duas opções. Primeira, você fica com medo da inveja. Ou a segunda opção, você multiplica ela. Como assim? Vamos supor que uma pessoa tem inveja dessa capinha de celular que eu tenho. Bom, se ela tem inveja, ela queria ter esse processo e eu tenho isso. Com a energia dela que ela emanou para mim, eu pego essa energia e transformo ela em mais energia para que eu tenha duas capinhas dessa. Eu multiplico essa energia aqui. Então, quando você entende isso, você para de sofrer com essa questão. Você para. Esses dias eu estava conversando com o meu irmão, a gente estava conversando sobre isso e eu falei isso para ele. E quando eu falei isso para ele, ele falou Cara, tu não sabe o quanto que isso explodiu na minha cabeça. Isso me libertou de muita coisa. Ou seja, você troca a polaridade disso. Isso não te afeta mais. Entendeu? Então, é um processo muito simples da gente desinstalar essas crenças negativas que a gente tem. Limpar isso tudo. Desprogramar essas coisas negativas que a gente carrega. Então, pessoal. Essa tensão que nós vivemos. Essa ansiedade. Esse controle excessivo que nós vivemos. A gente tem que aprender a soltar um pouco. Respira. Solta. Descontrai um pouco, sabe? Acab Pioneю. Acabis. Acabis.